Destaque do dia Investir de forma ética e eficiente no universo digital é um compromisso do governo do Tocantins. O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, marcou presença em mais um dia do Fórum de Lisboa, em Portugal. Dessa vez, o eixo temático foi a inteligência artificial, seus riscos éticos, econômicos e eleitorais. O chefe do executivo ressaltou que a discussão em torno das propostas de governança e a legislação relativa a esta ferramenta se tornaram um dos principais marcos da atualidade. Apesar das incertezas sobre a inteligência artificial, o Tocantins reúne condições para se preparar e se posicionar bem nesse novo cenário, com a implementação de iniciativas importantes e de investimentos, de maneira que sirva a comunidade de forma eficiente e digna. Legenda Adriana Zanotto